Ale! E aí, a terra, a terra, se está comendo comigo. Ale! 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 Se comerá a mi dolor, ay, se está comendo a mi dolor. Eu, tuvar, piénsela ao almento E não me toquei da flor Eu, tuvar, piénsela ao almento E não me toquei da flor Eu, tuvar, piénsela ao almento 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 E tu não me toquei da flor Eu, tuvar, piénsela ao almento E não me toquei da flor Ai, como baila o almento E não me toquei da flor É bailar E não me toquei da flor E não me toquei da flor Eu, tuvar, piénsela ao almento 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 Música 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 Música